É assim ó Mas é o seguinte aí Não sei qual que é, só me vedam o resto Trinta carapé do piolho vem descendo Traconde ferve, pisque, gleck, loucas Brex só de arma, pesado, inferno e massa Me violentando a minha quebrada, basta Eu registrei, eu vou cobrar sangue bom Boa ideia que tem, não vou tirar a ninguém Meditei, mandando som, com os irmãos da fundão Monta o canão, seus homenzinha aí, disfarça o grandão Rap é o som, embora lá no morro Só louco, a união não tem fim Vai moscar, se envolve o bijão Roubada, alguém causar por fim A bala, desespero de um canalha Que deu falha, sujou a quebrada Mais cruel um cara, quando cresce a mãe perdeu Sem casa, na vala, mataram um orfeu Mas se liga na vida, nanatos, otários Estão maquinados no morro, falaram que pode atirar Na sequência se pá, vão prestar em socorro Mas abre o olho, o cara piora, é sempre o mano dos nossos O inimigo, tem arca, barca, beleza, também tem modo Sofre perigo, o invasor vacilou Despreza fácil, virou É mais ou menos assim